Olá, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. E hoje eu trouxe essa colherzinha de pau aqui, ó. Gente, olha que fofinha, pra decorar a cozinha e ganhar o dinheiro. E eu trouxe essa pecinha pra assinar vocês. E eu quero que vocês se inscrevam no meu canal. Eu quero que vocês se inscrevam também na página da NQA. Quem não conhece ainda a massinha, adquire uma massinha que é tudo de bom. E participem do sorteio que eu vou fazer aqui no meu canal. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever eu quero, tá? Aqui vai deixar o joia e vai deixar a curtida. Gente, por favor, você tem que ser inscrito. Se não for inscrito e não deixar o joinha, eu vou passar pra outra pessoa sem chororô, tá bom? Então já a Tia Lívia já tá avisando antes que tem que deixar o seu joinha e tem que se inscrever no canal, tá bom, gente? Então assistam a aulinha, deixem nos comentários aí, manda beijo e bota eu quero. Que a NQA vai mandar um kit de massinhas sortidas pra vocês, tá bom? Um super beijo e fiquem com a aula. Gente, beijo. Olá, gente. Então vamos pra nossa aulinha da nossa colher de pau do pinguine. Pinguinizinho. Pra pôr na cozinha, tá? Eu já dei um fundo aqui nessa colher de pau, uma colher de pau que eu comprei na loja de 99, paguei R$3,50. Pintei de branco e vou usar as massas da NQA, branca e preta. Aqui eu peguei um pedacinho de massa, vou abrir que eu vou cobrir a parte da frente da colherzinha de pau, tá? Então eu vou pegar, vou fazer uma arredondada na parte de cima e bem simples, não tem nada de extraordinário. Aqui eu usei 8 gramas de massa, pouca coisa. E vou forrar aqui na frente, tá irregular, mas depois a gente joga tudo pra trás, que nem quando a gente forra pote. É a mesma coisa, tá, gente? Passa com a linha branca, tá até meio melado ali, vocês vão forrando, e depois tira o excesso embaixo. Vou fazer a mesma coisa com a massa preta, só que eu abri, né? E eu peguei um cortador oval e fiz a linha dos olhos. Então eu abri do mesmo jeito que eu abri a massinha branca, só que eu fiz a preta e usei o cortador ovalzinho. Aí eu peguei aqui, fiz duas bolinhas com 3 gramas de massa cada uma e colei pra fazer a bochechinha dele. Dele? Dela? Não, acho que é dele, né? Acho que é pinguim esse aqui, tá, gente? Não sei qual o gênero dele, acho que ele é binário. Agora tá na moda, né? Então, gente, não sei o que que ele é, ele pode ser o que ele quiser, né? O pinguim é a vida dele. Aí eu peguei e fiz uma... Eu fiz um detalhezinho também ali embaixo, com preto, né? Só fiz um cococózinho ali, pra dar continuidade no corpinho dele. E eu vou fazer o bico, tá? Gente, nós poderíamos pintar também, que aqui eu resolvi ensinar com a massinha de biscoito. Pra fazer o bico, eu usei duas graminhas e meia de massa, tá? Olha, gente, pra ser mais exato, duas gramas ponto três, tá? E fiz uma coxinha e encaixei. Botei um pouquinho de cola, encaixei. Fiz o buraquinho da narina, coitadinhos, então o pinguim não respira. E puxei a boquinha também, pra ele ficar sorrindo. Eu tô usando uns olhinhos aqui, já resinado, tá? Que super facilita, gente. E agora, ó, tá vendo? Até mostrei aqui como ficou. Botei de ponta cabeça, mas tudo bem. E aí, com a tintinha preta, gente, nós vamos fazer a sobrancelha... A sobrancelha... É... Os cílios. Ah, então é pinguim, né? Não, mentira. Gente, homem tem mais cílios que mulher, eu nunca vi isso. É revoltante. Nós tínhamos que ter muito mais cílios que homens. Aí vamos ter pelos em lugares que ninguém deveria ter. Ah, é uma revolta, tá tudo errado isso, tem que mudar isso. Então, ó, vamos mudar os cílios, vamos fazer os cílios. É... Eu coloquei assim, bem bonitinho, tá? Se alguém quiser fazer a pintura dos olhos que não tem, eu vou deixar no iCardes aqui pra vocês. É... A pintura pra vocês. Tem várias aulinhas, faz maratona tia Lívia. Tem várias aulinhas legais, rapidinhas, que mostram como faz cílios, como faz sobrancelha. E vocês podem estar seguindo, tá bom? Eu também fiz o pincel... Vocês viram que eu uso a mão, né, gente? Doida de pedra, né? Mas é que eu prefiro, eu gosto de sentir se a textura tá boa. Porque eu sempre vou pegar a tinta e vou diluir com um pouquinho de água. Sempre, 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 sempre. Gente, lembrando que essa aula tá valendo um sorteio, tá? Então, clica aí, deixa nos comentários uma mensagenzinha legal pra mim. Seja inscrito no canal. Compartilha pra ajudar. E nos comentários coloca eu quero. Gente, veja bem. Quando eu tiver o sorteio, eu tenho como ver se a pessoa é inscrita e se a pessoa curtiu o vídeo. Então, você tem que estar inscrita e tem que deixar o joinha. Aí a massinha da Inkway vai mandar uma super, super, super... Um super kitzinho de massas sortidas pra vocês brincarem aí na casa de vocês, tá bom? Então, fiquem atentas, tá? Vejam se vocês são inscritos, que às vezes o YouTube tira. E deixa nos comentários aí eu quero, tá? Que a Tia Lívia tem como saber se você tá inscrito, tá, gente? Só pra avisar. Não custa nada, é uma troca, né, gente? É uma troquinha mágica aqui, tá? Então, ó, eu tô fazendo uns cabelinhos. Aí eu fiz, assim, uns fiozinhos soltos, aleatórios. Peguei uma graminha de massa, fui colocando. Ficou legal, assim, mas vocês podem usar a imaginação de vocês. E resolvi fazer um lacinho, tipo uma gravatinha, tá? Pra fazer a gravatinha, eu usei cinco gramas de massa, fiz um croquetinho. E com uma agulha de crochê, eu vim afinando o meio, que é pra fazer a parte do laço. Tá? É uma gravata, né? Nem um laço, tá, gente? Eu vou deixar aqui no e-cards também, uma aulinha especial de laços. Que eu deixei aqui pra vocês, ensinando vários lacinhos. Aí, se vocês quiserem fazer a variação, e marca a Tia Lívia pra ver que eu vou adorar, tá bom? E dá pra fazer outras colheres também, se vocês quiserem outros temas de colheres, vocês deixem aqui nos comentários, pra eu tá trazendo pra vocês, tá? Logo, logo eu vou trazer o topinho especial do Rei Leão que vocês, que ganhou na enquete. E eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Então, ó, gente, eu fiz a gravatinha, aí eu dou uma marcação, faço uma marcaçãozinha aqui com a estequinha. Deixo ajeitadinho. Ó. E aí eu vou colar embaixo. Podia colar em cima também, virava uma menininha. E se vocês não quisessem pintar também, poderia deixar assim e ficar super lindo, tá, gente? Aí eu tô passando a bochechinha, tá, gente? Como a bochecha tá um pouco mole, vou dar uma dica pra vocês. Faz bem devagar. Porque se vocês fizerem rápido, vai ficar estranho. Então eu aconselho fazer devagarzinho, tá? Pra não ficar empelotado, ficar arriscado, ficar feio. Então façam devagar, tá bom? Faço no biquinho também dela. Que agora é ela, virou ela já, tá, gente? Definitivo é ela. Ai, ai. Ó, vai passando. Eu vou dando o tom até a hora que eu achei que ficou legal. Mas devagar. Com o preto, eu venho passando no laço pra fazer uma sombra nesse laço. Podemos usar outros tipos de pós também. Aqui é o giz pastel que eu tô utilizando, mas nada impede de usar os pomágicos que nós temos no mercado. Eu faço um pouco na... Fazendo uma sombra aqui, né, ó. Pra ficar bem legal. Uma sombrinha básica. Ó, e aí a gente vem colocando também um pouquinho de preto em volta, só pra fazer uma sombrinha. Aí, gente, ficou assim a nossa pinguina. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem e vão participar do sorteio, tá, gente? Daqui dois dias eu anuncio quem foi o ganhador do sorteio. Mas lembrando, tem que estar inscrito e tem que ter curtido esse vídeo, tá bom? Senão eu vou fazer o sorteio novamente. Um super beijo pra vocês e até a próxima.